Primeiro, mobiliza recursos do livro fundos para o investimento na casa do setor de ensinamento. Não é tanto mobilizar recursos externos, mas internos. Segundo, a gente não é da campanha, Ita-Halo, a operação, a manutenção do sistema de área urbana, que nem inclui e assame, mesmo que tenha problema, que nem serviço de internet, Ita-Halo, a operação, a manutenção do sistema de desistência da área urbana, Terceiro, Ita-Halo continua projetos de investimento em Ita-Halo e a passada. E depois, Ita-Halo promove o investimento em Ita-Halo, Força em Ita-Halo, em projetos como o nível urbana, nem que a capital costos era, nem que a O.S. parte fosse capital município de Ita-Halo. E depois, Ita-Halo, em projetos como o nível urbana e a passada, nem que a O.S. parte fosse capital custo de Ita-Halo. E aí, Ita-Halo, em projetos como o nível urbana e a passada de serviço. Além de Ita-Halo, em investimento em áreas urbana e valor, E aí, Ita-Halo, em serviço de valor, E aí, Ita-Halo, em projetos como o nível urbana e valor, E aí, Ita-Halo, em projetos como o nível urbana e valor, Desenvolvimento local, minha intervenção, que menciona como um serviço que é lá, mas é para, é para, se dá o nosso contributo mesmo, mas que não puder se dar o contributo mais assim. Ao tamanho do ponto Ida, primeiro, um novo recurso, um deles é um recurso. Depois do estabelecimento, dentro do resto, Ida consegue mobilizar recurso total, quase 245 milhões. Mas, né, Ita mobiliza Uzi externa, não é Uzi interna, Uzi interna linha, né, Ita mobiliza Uzi tem o orçamento geral externo, né, quase 208 milhões, Uzi externa linha, e Uzi, com os emprestitos, quase 320 milhões, e um grande, ou gratuito, 317 milhões. Empréstimo, um, mais Uzi, que tem parceiro do governo do Rua, tanto do desenvolvimento asiático, como o Banco Mundial. Empréstimo, mais Uzi, organização sirena, MCC, agência estadunidense americana, e a Uzi, da Ida, depois do Departamento Fore thinks Australia Linea, do Unicef, siremos com a COVA. E então, 817 548 milhões de dólares. E Ita hallo, saibá, no livro, os anos, sirem de ver, que é, então, um, grande, gratuito, siremos, siremos, e tem parceiro, sirem. Reita, também, Ida primeiro, presidente minha, Eita utiliza para melhorar o sistema B no saneamento integrado e é a capital do município de Baupau. Depois, recapta no município Sámen Manupare e que que os palos, o díli, díli leste, díli oeste. Né bar, prestemunia. Bar mobiliza um recurso grande ou gratuito e utiliza o de rádio sistema Sámen Manupare e que é o Sámen Manupare e que é o sistema Sámen Manupare e que é o de rádio sistema B no município de Baupau e que é o díli. Podemos ir ao sistema Sámen Manupare e que é o capital díli que de que te atrapalhamos, em sí, tenía 350 milóns de grãos, usicidas. Para entender o melhor sistema B fue a un señor, diretor, representante, que está dando un problema, presunido local, informamos, e que tenía sistema Sámen Manupare e que era o tratamento B fue a OASEL, Então, aqui ele está no centro e aí E aí, o que é o que ele vai significar? Pé, foi aqui, sentindo que você, uma cara, você solicita Para outro tratamento, então trata outro, Então, a gente, a música, vemos, vai assim Pai, dene, ligada a Serviço para mobilização recursos externos, agora Liga-se para a atenção, saíram, o que está falando? Há 85 reservatórias unidades e bombas anti-unitárias. Além de tomar um sistema de assinamento diretivo, o que é o sistema de assinamento de bombas anti-unitárias. A parte do sistema de assinamento de bombas anti-unitárias, o que é o sistema de assinamento de bombas anti-unitárias. O sistema do sistema entende a base do sistema de bombas anti-unitárias e do sistema de assinamento do sistema de bombas anti-unitárias. o projeto de linha administrativa, já oito nem mais o capital com a gente que está na linha. Além disso, estamos promovendo o projeto na linha administrativa, o reto da oito posto nevecalaos parte do capital município e preparamos planos para o desenvolvimento de desenho detalhado ao ano mesmo. Enfim o projeto de linha administrativa nos últimos dias. Sámino, ele é que finalizamos o desenho detalhado para o processo apoiar ele entre siga, sei lá, para o desenvolvimento para o melhor do sistema de afetacar município. Sámino. Além dele, é passado, ele tem que fazer o projeto de linha que é que é ano para ir assim. A gente não tem problema, mas não é a minha amistra, a minha amistra, a minha amistra está acompanhando, mas isso é um esforço para resolver problemas, e também o que tem que ser aqui. Que é a área do Parque do Brilho que é o Alas de Mães. Se inscreva no canal. Obrigado. 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 Obrigado.